É isso aí, é isso aí, é isso aí galerinha, tamo ao vivo aqui jogando Gwent, The Winter Card Game E hoje testando aqui uma transmissão pelo aplicativo Boia, de Boi Vamos ver aí se funciona É sua cara mesmo, Boi Estamos aqui com um convidado especial, Valdeci Vamos aqui ó, pra quem não sabe eu tô no ranking 1 Tô 5 jogatinas né, tô 0 barra 5 de virar Pro Isso mesmo, profissional em Gwent Card Game Estou no ranking 1 hein, pra quem começou lá no ranking quase 30 Então, foram aí mais de 3 meses nessa pegada Muito tempo Muito tempo mesmo Perdido, ou não Olha lá, tamo ao vivo Agora vamos transmitir ali na TVzinha Vamos dar uma, olha lá Val Não é que tá saindo mesmo o negócio, cara É, parece que é bom o negócio Funciona né É difícil eu dar um ambiente card game Muito bem Bom, é isso Estamos testando aqui o áudio né, pela TV Estamos assistindo nós mesmo Vamos dar uma jogatinha de entrada aqui Ou vamos direto pro pau da linha já Vai direto pro pau? Vai pro pau Vamos pro pau direto É, vai passar vergonha aí não hein Vai Vamos ver se dá pra ouvir o nóis aqui Como é que tá saindo mesmo o negócio, cara? É, parece que é bom o negócio Passar a voz lá, ó Pega tudo pelo foninho aqui, cara É isso Bom, vamos lá galera O áudio, a gente tá testando o áudio aqui Quem for entrando vai deixando o like aí no YouTube, beleza? Quem tá assistindo pelo Facebook também compartilha essa live aí Vamos meter o pau aqui Eu tava jogando de fome e opressora Eu vou jogar um de fome e opressora Depois eu começo a pegar firme jogando com o Colgrim Que é o deck Deu o parra aqui mesmo, beleza? Vamos lá Deixa eu só escolher o boneco aqui É, ele só é um pouco atrasado né Ah, delay é normal É, normal É, normal Delay é normal É o tempo da transmissão chegar lá no servidor Até porque a gente não tá transmitindo num lugar só, né? Tá passando no Boia, tá passando no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo Então tipo, tem um delay porque são três... Ó, isso aí, ó, faz uns dez segundos aqui Entendeu? É, já estamos com dois espectadores aí, ó Pior que não, pior que não Não, não sei quem que é Aí estamos com uma galera Por isso que é importante os caras deixar o like É isso aí Tem que deixar o like pra nós Vamos lá trocar esses boi aqui Não gosto de jogar com boi É porque você é um, né? Eu sou boi Bora Ó, a imagem tá boa ali, hein, cara Não é por nada não, hein? Ó Como é que a imagem tá boa mesmo, velho? A gente fica testando pra ver como que sai na TV Sai muito bom, hein, velho Ai, se fuder Pô, só pega esse deck, cara Essa merda desse deck contra eu, velho Odeio pegar esse deck aí Toda vez eu pego esse deck Porra Nossa, esse cara já começou a encher o saco, já Morfético Deixa ele pra mim Valdesir Pega ele, pega ele Pega ele Olha lá, tá entendendo as regras ou não, Valdesir? Tá entendendo pra caralho Vou ensinar o C ali, ó Você sabe que é um manja, né? Não, você manja mesmo Olha ali, ó A pontuação ali, ó Tá vendo ali, ó Quanto que tá ali Você soma as cartinhas ali É a pontuação que tá lá Quem fizer mais pontos ganha Olha lá, tá vendo ali, ó Tá vendo ali a pontuação? É isso, não tem muito erro não Ó, ó Ó, o cara pôs uma carta lá, tá vendo? Vai ficar 16 pra ele, ó Vai ficar 16 pra ele, ó Tá vendo lá É E assim vai indo Entendeu? Quem tem mais pontos vai ganhando Vai passando na frente Só que tem carta que destrói outra carta Tem carta que atrapalha, entendeu? Olha lá Veja lá a pontuação, tá vendo? Não tem erro Mas galera Quem for chegando aí Dá uma força, hein? Ó, 22 O que tá amarelinho é escudo Não é a pontuação normal Tá vendo, ó Que tem um amarelinho ali, ó Escudinho O cara tá jogando de Koglu em deck Aí é duro, hein? Que é o deck que eu uso geralmente Ó, fica olhando Vai ficar 34 pro cara lá Tá vendo? Aí tem uns efeitos Umas cartas quando faz uma coisa Aumenta Entendeu? Ainda assim vai indo Quanto tempo de jogo, mais ou menos? Ah, dependendo do deck Assim, uns 15 a 20 minutos por partida E aí, galera E aí, galera Estamos aí Com dois porquinhos colocados Estamos enfrentando um Koglu em deck, né? Lembrando que é o tier do formato Eu também jogo com o deck Que eu estou enfrentando Vamos ver Meu deck do porquinho tá indo Tá ficando bom Deixa eu dar uma pelada aqui Deixa eu dar uma pelada aqui E aí, galera Eu também tô aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Beleza, primeira vitória É muito custo Fiquei sem uma carta a menos Vamos seguindo O de cima é você O de baixo O cara ganhou Ganhei Você ganhou ou o cara ganhou? Olha aí Olha aí que você já vai entender É, eu ganhei 77 a 66 No final eu usei uma carta Que bane a carta dele Tirei 16 pontos dele de uma vez Ah, que era a última jogada A minha última jogada Minha última jogada foi banir uma carta dele Isso vai me custar muito mais pra frente Porque essa carta que eu banei Eu não devia ter banido Eu devia ter banido preparado pra próxima agora Mas é o custo de você jogar É isso Ah, essa carta ela é única É Ela não volta mais Não Tem carta no Guente Que você só pode usar uma vez Entendeu E eu usei ela ali pra me ganhar o round Agora que eu lembrei Eu devia ter guardado ela Porque o forte desse deck aí Que eu tô enfrentando É a última carta que ele usa lá Que é uma carta muito apelona E ele tem essa carta também Com certeza ele tem essa carta Ele acabou de usar outra apelona aí Olha lá Ele acabou de usar uma carta fodida também Aquele cara ali, ó Destrói uma criatura E eu tenho que pôr outra do topo Arrebentou eu, né? É fácil, olha ali, ó Tá 8 com a 7 Não tem erro Você somar as cartas Olha lá Agora eu vou colocar 7 7 com 8, 15 O amarelinho É escudo O que que é escudo? Se o cara quiser destruir minha carta Ele não vai bater direto no 7 Vai ter que bater no 4 primeiro Que é o escudo Pra depois acertar a vida da minha carta Entendeu? O escudo que você fala é aquele 2 ali? Não, aquele negocinho amarelo em cima da carta Agora não tem mais carta com escudo Olha lá Já foi Se aparecer outro com escudo Eu falo pra você Porra, o cara arregaçou agora, hein? Não, não tem mais carta Não tem mais carta O cara arregaçou agora, hein? Olha lá, é essa carta aí que eu tenho que banir Você já vai ver Que é o Colgrim Olha lá, tô na live E vaza embora Aí daí, víbora É, as lives, meu Olha aqui Olha ali, meu Aqui, fi É isso aí, Brunão É isso É extremo ou não, vão? Dá pra você pôr lá no quarto também, se você quiser depois Dá Lá no aparelhinho tem o YouTube lá Sim Aquela centopeia é uma jogada, né, cara? Ela que é o topo, ó 13, você viu ali? Ela é o rolê extremo As cartas são suas Essas são as dele As dele? Qual que é aquela fudidona? Ele já usou? Já No outro jogo, por isso que ele ganhou Talvez ele volte com ela agora Não sei, se ele voltar ele ganha Não vai ter como Essa é a segunda ou a terceira? É o terceiro round Eu tô achando que ele vai ganhar por causa dessa jogada da torre aí Ele vai fazer o carinha Vai deixar ele 13 E aí fudeu pra mim Aí, 14 Aí, fudeu, já era Lazarinho Tu ganhou por causa dessa última jogada, hein? Aí, perdi Mas também toda vez que eu pego esse deck Eu enfrento aquele deck Eu já tô mordido já Com esse Vamos falar Com esse algoritmo aí Toda vez que eu jogo um deck Ele me dá um outro deck Que eu sempre perco Não é você que escolhe o deck? Não, eu escolho o meu deck Que eu jogo Mas o problema é o algoritmo Do Gwent Toda vez que eu pego esse deck de monstro Eu enfrento um deck de cold green Ou um deck que é muito bom Contra o meu deck Eu nunca pego um deck Que é Que é mais ou menos Que dá pega Eu sempre pego um deck Que eu geralmente sempre perco Que é um deck Que é muito difícil Pro meu deck ganhar O algoritmo é Ele Ele não perdoa Ele geralmente Ele dá O deck mais difícil Pra você Enfrentar Porque eu tô no ranking 1, né? O cara não vai ter boi Então se você Provar que você é bom mesmo Tipo É o chamado Bad match Que é o match O match seria o O jogo É um jogo ruim Entendeu? Tipo assim Se o palmeira Tivesse bom pra caramba E o 15 Pescado é ruim Aí toda vez Ao invés de você pegar O vélo Ou a ferroviária Você pega o palmeira Setando com o 15 Mais ou menos assim Entendeu? E eu preciso jogar Com esse Deck de monstro aí Porque eu tô quase Revoluindo ele Olha lá Tá dando eco, cara Pra galera aqui Tem que baixar O nega tá ouvindo No fone O volume da TV Bom, acho que eu vou jogar Mayuma de monstro Vai Quem sabe eu perco Mayuma Eu vou ter que fazer Um novo deck De monstro Esse aqui Joga com o mesmo Oponente? Não É o que eu acabei De explicar pra você É o algoritmo O que eu tô falando É o deck O cara pega O tipo do deck Sempre que é bom Contra o meu Entendeu? O algoritmo do Gwent O servidor do Gwent Aí você me manda Bad match Entendeu? Agora eu peguei Um deck diferente Digno Só pega os filha da puta Pra matar eu Corno Não, não pega Ele pega do mesmo ranking Só que nesse ranking Tem um monte de baralho Um monte de negros Jogando com vários tipos De baralho Ele sempre pega os caras Que é do meu ranking Que tá jogando Aquele baralho Que geralmente Ganha do meu Entendeu ou não? Pra ver se é bom mesmo E geralmente eu perco Quando é assim Então você não é bom ainda Não é questão de ser bom É questão daí É questão do baralho Então, mas O cara tá me tentando Fazer você provar Que você é o cara É, mesmo com o deck match Que é o famoso deck match Entendeu? O mesmo com o deck match É ruim ainda É, agora eu peguei um baralho Que não é bad match É um jogo bom Mas mesmo assim Não vou falar pra você Que é tão bom assim Entendeu? Porque o Grant Ele funciona de uma maneira Assim, ó Esse deck de monstro Ele vê como apelativo E não é um deck tão apelativo Pra que você aprende Dominar Até que a imagem tá boa, né? Agora é a hora De eu tentar ganhar Desse cara, maldito Ele interage com você, o cara? Falar comigo, não Ele pode usar o boneco dele Ali em cima O rei ali, ó Pra mandar algumas mensagens Tipo, vai logo Tô com pressa Que demora Que jogada burra Algumas frases prontas Já tem E você manda Corredinho de baixo Isso Com o Lorde ali, ó O Lorde das Estrelas É a história O The Winter lá Sabe? O seriado lá Tá bugando o Charlie Fica Você viu ali? Ó Tá bugando Eu acho que pra jogar No celular e transmitir Tem que ser um tablet, né? Não tem que ser um celular, né? Tem que ser um negócio Mas Ó lá Pescando ali Tá bugando Ó lá O cantinho ali Nossa, o cara matou, né? O personagem Como que ele matou? Que eu nem vi O que que ele usou Pra matar Deixa eu ver Por que que ele usou, velho? Eu nem vi Filho da mamãe Vou ter que apelar, então Não tem que ser um celular Não tem que ser um celular Não tem que ser um celular É, ele tá com umas cartas boas aí também Não tá pouca bosta também, não Tá entendendo mais ou menos ali ou não? Mas já entendeu a soma Onde que olha ali pra saber Agora o escudinho Você entendeu o que que é? Que ele é amarelinho Na frente do 5 ali Esse cara demora pra Terminar o jogo, hein, mano Ele não consegue O cara joga devagar Esse cara aí Ele não consegue mexer Não, não, não No 2, 6 Seu ali, ó Mas no 8 e no 15 Ele mexe É, porque as cartas Ele quer atacar, entendeu? Que ele vê que tá subindo Ah, tá As cartas que pra ele É a maior ameaça no momento É, começou com 2, né? É, fácil entender, ó Por exemplo Vai olhando ali que você já Que você já pega Que nem Por que que ele destruiu Aquela carta Que tava 2 ali no final E matou ela Porque toda hora Aquele bichinho Tava subindo 2, 2, 2, 2 Mas ele tá na vantagem Aí, com certeza A ideia desse deck meu É ficar buscando Essa centopeia aí Colocando ela no jogo E matando ela Toda vez que ela morre Ela adiciona 3 na força Então a próxima vez Ela vai voltar 13 Depois ela volta 15 Depois ela volta 18 E vai embora Só que ele tá usando Umas cartas bem Suprema aí também O cara tá apelando Pra caramba Eu vou colocar uma carta Aqui pra ele matar E com certeza Ele vai matar essa carta Tá um porquinho Eu tô evitando Jogar minhas cartas principais Entendeu? Tô deixando ele Gastar as dele Ó, agora ali Não tem erro Tá vendo? 7, 7 e 25 Olha lá Eu falei que ele ia matar O porquinho Eu acho ruim Que esse cara demora demais Pra jogar, mano Olha lá Ele passou Fica olhando Igual agora Você vai ver uma jogada Eu vou banir Uma carta dele Mas antes de banir O que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver 55, 56, 57 Bom, eu vou banir o 14 ali Eu ganhei Só que ele ficou Numa vantagem De duas cartas Na mão a mais Você vai ver lá Eu vou banir o 14 ali 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 É que é rápido, né? É o outro round, né? Já começamos o segundo round. Eu comecei com aquela carta 10 ali, no campo de batalha. Que é o relíquido, aquela que sabe. Ele está na vantagem, porque ele tem mais cartas. Olha lá em cima. Tem duas cartas a mais. Você sabe as cartas que o cara tem? Está vendo lá? 4 de 10, eu estou com 2 de 10. Eu ganhei um round, mas com muito custo. Tive que gastar duas cartas a mais. Mas valeu a pena porque eu deixei aquela carta de 10 ali. De um round para o outro. Essa carta tem a habilidade de ficar de um round para o outro. Mas ela não tem a proteção, né? Não, não tem proteção. É 10. É 10. Ele pode badir ela? Pode. Pode fazer o que ele fizer. Causa 2, matar. Olha lá, ele já está tentando matar ela já. Ele sabe que se ele deixar ela ir, ela vai até para o terceiro round. Ele vai matando aos poucos, né? Tem carta que mata de uma vez? É. Não, é... Vamos por lá dele, é 7 lá, né? É. É menor do que 10. Ele consegue? Depende do que a carta faz. Aquela carta ali não mata a carta. É as cartas que ele vai pôr depois, entendeu? Olha lá. Causou 2. Aí vai causando mais 2. Você vê que ele está preocupado com aquela carta ali. Com aquela carta. Porque se ele deixar aquela carta viva, ela passa para o próximo round. Olha lá, ele está preocupado com aquela carta. Só com ela. Isso. Se tivesse uma proteção naquela carta, ele já tinha desistido do jogo. Olha lá. Ele foi, 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 até matar aquela carta. Você vai ver que... O bom é que é assim. Eu consegui empatar o jogo. Porque ele estava com vantagem, né? De duas cartas. É, agora está... Ele está com uma. É, agora ficou a vantagem que eu queria. Eu fiz ele gastar. Entendeu? Então agora praticamente nós empatamos o jogo. Se ele não tivesse matado aquela carta, eu tinha uma vantagem violenta. Eu tive sorte. Comprei o bichão. Eu tive sorte no Draugr. Olha lá, ele conseguiu matar. Você viu lá? O cara foi, foi. Até ele conseguir. Agora é o terceiro round. Eu já abri com a centopeia na mão ali, ó. Abri bem. Deixa eu ver as opções que eu tenho aqui. Não tenho muita opção, mas... Bom, agora eu vou fazer a minha parte, né? Você viu que a centopeia, ela vai subindo. Conforme ela morre, eu vou voltando ela. O jogo é em cima daquela centopeia. Pra entender. Ele também tem uma centopeia, não? Não, o dele é mais de cavaleiro. Eu vi até pelo rei dele lá. O rei dele... É igual a história do The Winter, né? O meu é o rei dos monstros ali. Ele regaçou bastante eu aí. Ele não desistiu? Bom, vou pegar a centopeia agora de novo no final. Essa centopeia tá 19. É isso. É, vitória. Agora sim. Finalmente. Bom, perdi uma, ganhei uma com o deck de monstro. Pelo menos vai vitória, né? Só perde esse deck. Bom, agora eu vou jogar com o meu deck original. Que é o deck que fez eu chegar no ranking. Que é o Kogreen Neck. Vou pegar meu deck verdadeiro agora, galera. Decisão tática. Aí, ó. Viu, vó? Afinal, eu ganhei lá. Porque eu sento o pé e o, né? Deu pra entender mais ou menos? Ou você achou complicado? Não, é questão só de saber as cartas, né? É, e tá tudo em português ali, cê viu? Não, é saber as cartas que você... Sim. O poder das cartas, só. É, mas geralmente vem escrito. Quer ver? Eu vou tentar jogar mostrando. É que é... Você tá olhando ali. Né? Mas... Aqui o... Seria que pôr um fone. Pra você ouvir no eu lá também, né? Mas dá pra ouvir, né? Tipo, pra entender. Não. Mas você entendeu que é tipo um xadrez, né? De cartas. É. Todo jogo de cartas assim. Magic, Pokémon, Grinch. Pelo menos é que chato, hein? Eu vou tentar jogar explicando as cartas agora. Vamos lá. Vou fazer a primeira jogada. Primeira jogada é essa aqui, ó. No fim do seu turno, reforça-se a 1. Se o adversário tiver mais cartas do baralho que você. Que é esse bruxinho aqui, com o bode. Vou pôr mais 5 da vantagem tática nele. Ficou 9. Vou passar. E os desenhos é bonito, né, cara? Não é? Fala aí. Os desenhos é legal, caramba. É tudo do seriado lá, do livro, né? Do jogo. O caralho chegou apelando também. Maldito. Bom, essa segunda carta aqui, ó. Com marca praga. Eu ponho ele em jogo, eu tenho que escolher uma carta pra ir no topo. Se eu escolher um mago, que eu vou escolher aqui, eu crio um golem. Mas esse mago, toda vez que ele vai pro topo, ele entra em jogo e causa 2 no oponente. Então é tipo um combo essa jogada. Tá lá. Depois voa. O próximo jogador vai ser o Val. O cara já fez a jogada merda dele. Vamos fazer a nossa também aqui, ou não? Estou meio sem jogadas. Vou fazer uma torre. A torre eu posso escolher um daqueles 4 personagens. Escolhi um outro bodinho, né? Como vocês viram. E acabou puxando o Carpeado. Carpeado sem vergonha. No Reprieve. Bom, deixa eu usar a minha habilidade tática especial aqui do meu personagem. Que é invocar esse Vormann Voris. Que ele é 7 de força e dá 3 down. E devolve 3 cartas. Aí eu vou devolver 3 cartas que quando elas estão no topo, elas entram pra jogo. É isso. Praticamente, basicamente isso. Aqui. True Electrify. E bola pra frente. Esse deck aí já é mais complicadinho. Não sei se você percebeu. A estratégia dele é mais... Mais complicado esse deck. É um deck tão simples igual o outro. Não é à toa que esse é o meu deck por ser pau. Cold Green Deck. Tem vários vídeos aí no YouTube ensinando a jogar com esse deck. Será que o cara vai desistir? Não, o cara quer jogar. Eu também jogaria. Ele passou. Não aguentou a pegada do mal. Eu não culpo ele. De maneira que o jogo foi apelativo mesmo. A gente percebeu que esse deck aí que eu tô jogando é mais complicado, né? Ele tem mais trick. Tem mais... Mais jogada. Mais carta. O outro era mais fácil de entender, né? O dos monstros. Realmente, os deck Newfgaardiano. Que é esses aí de Newfgaard é mais complicado mesmo. Beleza. Tô com o Cold Green. Bora pro show. Vou botar umas cartas no topo dele. Por exemplo, esse golem aqui, galera. Que é o Cynthia. Ele põe um guardião. Que é uma carta. Que não faz nada, né? Só é uma carta 3 de força. No topo do cara. No baralho do cara. Por que que eu faço isso? Eu fico prejudicando o topo do baralho do cara. Porque eu não tô pensando no jogo que eu tô jogando. Tô sempre pensando no próximo jogo. Então, a minha ideia, no meu jogo, é foder o próximo jogo do cara. O cara pode até ganhar de mim. Mas nos próximos jogos, ele não ganha. A ideia é mais ou menos essa. Bom, vamos aqui. É isso. Adequinha. Se quiser pôr outra coisa aí, vamos. Vamos dar um pau nesse esvaga mundo. É, o cara tá cheio das jogadas. Ele tá escondendo jogadas. Ele tá jogando muito simples, muito liso. Ele deve tá preparando alguma coisa aí. O que ele tá preparando, eu não sei. O que ele prepara, eu não sei o que é. Bom, agora eu vou... Opa, meu personagem aqui. Vai esse aqui. Vai mais um desse. É, pra mim o jogo tá legal. Vamos ver qual que vai ser a jogada dele. Se ele vai jogar um bruxo. Essa jogada aí é maldita, cara. Ele vai tirando meu topo. Amém. Vamos tentar fazer uma jogada Meio louca aqui. Espero que dê certo. É, parceiro. Boa jogada, mas não sei se vai ser o suficiente para parar a minha. Vamos ver quais jogadas eu tenho ainda. Boa, mas faz o pizza, fala não, não precisa falar o BBB, né? O quê? Não precisa falar o BBB, só o Lula, né? Só o Lula. Estou com uma desvantagem violenta aqui, né? Fazer o quê? E ele subiu muito ali, né? Vou ter que desistir um pouco dessa. Está muito bom, mas não vai dar, não. Vamos para a próxima. Deixar ele com uma vantagem de cara também, vamos fazer o quê? Não vai ter como. O bom é que assim, minhas próximas jogadas são excelentes. Eu não sei as dele. Vamos. Tenho muita jogada boa para fazer agora. Andrigo, salve. E aí, Andrigo, como que está? Vagabundo. Suave, Andrigão. Ele começa, esse vagabundo. Já sei, está calcó, calcó, quarta. Eu vou ressuscitar aqui do meu grave. Sim, aquela mesma. Esse final eu estou na desvantagem, galera. Olha, ele está com cinco cartas, eu estou com quatro. Andrigo mandou um diabinho ali. O que é isso? Vamos ver. Que o melhor vença. Se eu conseguir proteger a minha violinista nesse segundo turno aí, eu vou ter muita vantagem no próximo. Vamos ver. Ganhando aí? Hum, difícil ganhar. Ele já percebeu que eu vou vir com jogada absurda aqui. Se eu conseguisse jogar um Colgrim nele, né? O Colgrim não ia evoluir nada. Minhas jogadas não estão boas, não. A jogada boa vem agora, vamos ver. Se eu acertar isso, né? Não, fiquei sem uma carta? Por quê? Vinte e sete. Nossa, que burro, mano. Mesmo assim, como foi tão ruim? Ele vai voltar as cartas do grave. Vamos ver o que ele vai fazer para chegar a vinte e sete. Nossa, ele chegou longe, hein? Hum, acho que ele passa, hein? Vamos ver. Faltou uma carta no meu topo, velho. Caralho! Rombado! Nossa, você viu essa jogada, galera, que ele fez no final? Corno, velho. Corno do caralho. Isso foi foda, hein? Porra, arregaçou eu. Veja o final, Val. Eu estava ganhando bonitinho. Veja a última jogada dele. O que ele fez? Ele arregaçou eu de uma maneira, com aquele mago ali que volta tudo. Nem vi o que aconteceu, velho. Só senti o perímetro entrar no meu. Ah! Nossa, essa aí ele jogou bem. Afinal, ele arregaçou eu, velho. Fiquei sem muita carta do topo. Quebrou eu. Eu... Com saudade. Com saudade. Gris, vai vazar? Pescadinha do nenê. Salve o seu nenê. Salve o seu nenê, hein? Aí, ó. Tamo com o Endrigão aí, cara. Galera aí, ó. Salve. Legal esse boia, cara. Precisa mandar mensaginha pra galera. Gostei desse programa aqui, cara. Ele transmite bem pra caramba. Você nem fala que o cara tá jogando no celular, né, meu? Olha lá, o programa. Olha lá, o chat. O que o cara tá escrevendo no chat. Dá pra mim ler, ó. Você viu ali? Olha lá, tudo ali mesmo, na tela, tá ligado? Arromba. Vamos ver se eu ganho uma, né, Val? Ah, você não é muito ruim, cara. É isso. Queria ver você jogando truco comigo. Você ia ver só. Truco é jogo de homem. Jogo de homem. Isso aí é jogo de quê? Oi. Oi. Vai ser banido aí por falar vi. Bom, então qual jogada começar? Sempre com essa, né? Oi, Andrigo. Você tá assistindo aí? Seu notebook tá aqui comigo, mano. Vem buscar. Vem buscar não. Tem que levar aí pra você. Bom, então. Não, 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 não. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um Tá com uma carreta amadilha ali Que não acionou É, por enquanto Por enquanto muito suave, né? Essa carta do vampirinho Dá sangramento pro bicho do cara E põe o bicho do cara no topo, né? Pra quem não sabe Consegue dois, concede dois de sangramento Se tiver adrenalina seis, quer dizer, seis cartas ao menos Faz surgir, no caso Eu pus no Dijin Lâmpada Faz surgir o Dijin Lâmpada a topo do cara Aí no próximo turno, quando ele for comprar Ele vai ter que comprar essa carta, né? Que não tem habilidade nenhuma E é assim que eu vou ganhando Vou fodendo o topo do cara O cara me usou outra armadilha ali Chato pra caramba, né? Por enquanto sim Eu vou dar um pulo ali na minha mãe Buscar uma casa, olha lá Tô bandão Não moro Vai pescar mais tarde? Ah, eu vou, hein? Eu vou pegar a casa Isso que é artificial? É Não moro Ixi, eu acionou uma armadilha chata pra caralho Essa armadilhinha aí Custou uma play, hein? Bom Vamos fazendo o nosso aqui Vamos jogando Chorar, né? Não pode Ele achou que eu ia desistir já, né? Por causa do seu jogado Não vou desistir Bom Deixa eu fazer uma auto-jogada aqui Deixa eu banei umas cartas no caso, né? Pra mim, tô super na vantagem Mesmo começando com uma carta mesmo, né? Continuando com uma carta menos Porque Se vocês pararem pra ver Eu ainda não usei a habilidade do meu personagem ali, né? O meu Minha decisão tática não foi usada Então Pra esse round E eu estando com a decisão tática É uma maravilha pra mim Tô com uma mão legal, ó Já vamos começar estourando, já Oprimindo ele mesmo Oprimindo ele mesmo Oprimindo ele mesmo Ó Ó Essa é a primeira jogada Deu tanto de coisa que eu vou fazer, né? Deixar bem apertado pra ele Ó Vou deixar esse ponto correr, hein? Vamos ver se a gente leva esse cara É, o cara tá pensando bem, né? Porque ele não quer usar duas cartas Eu acho que ele vai ter que usar duas cartas Pra superar isso aí Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Uma ideia era essa, né? Abriu uma vantagem de uma carta E agora Eu tô querendo comprar o cavaleiro Pra proteger, ó É Ele teve que gastar bem, viu? Ó Ó É, gastou bem Boa mão perfeita Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó O negócio é proteger, né cara Ele vai querer movimentar Essa unidade Lembrando que quando eu ponho esse cavaleiro O Fionvar Garnell Aqui do Nilfgaard Ele tem habilidade de defensor, né? Então os caras Não podem bater em outra criatura Só pode bater nele Entendeu? Na fileira Ele já tá apontando ali alguma coisa Ó 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 Ele não usou a habilidade dele ainda, cara Tá aguardando Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Estou obrigado a usar a torre, já? Ó 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 É Fazendo o topo, né? Ele tá com 8 cartas Até que eu tô com 2 A ideia é diminuindo Enquanto nenhuma jogada deles Tá me ameaçando, cara Isso que eu tô achando estranho Agora sim Uma armadilha Mas nada ainda assim que nós Deixa eu usar uma carta Daqui do deck A melhor é essa Vamos ver se eu vou conseguir copiar ela No próximo turno Essa jogada vai ser boa Ele vai querer destruir alguma carta, será? O que será que ele vai fazer agora, hein? Destrói a unidade mais à direita Na fleira, minha 5 unidades Destrói Destruiu a de custo 9, né? Ah, foi boa a jogada dele Só que agora eu vou de cobre, né? Cobre ganhando 7 só Mas eu vou voltar esse custo 8 dele aqui, ó Fazendo o meu cobre ganhar no final É isso, vitória pra nós É, galera Também com bateria ainda Tô só lembrando, tá? Quem tá assistindo aí, deixa o like aí Tive acima pelo YouTube Pelo Facebook também Procura meu boi Olha lá Também tem um boi, Instagram Tudo é Panteão BGX Beleza Vou jogar a última Vai, vai aquela desestressada Tá bom, cara Vai subir no ranking devagarzinho Cara, tô no ranking 1 E esse 1 barra 5 é assim, ó Se eu tiver mais 4 vitórias Aí depois mais uma No caso 5 vitórias Então Eu passo pro ranking 0 Que é o famoso ranking pro E eu entrei no ranking 1 ontem Pela primeira vez Eu tenho 9 dias aí na restante Pra me tentar entrar no ranking pro Não sei se eu vou conseguir É muito difícil você ganhar 6 em seguida Geralmente se você ganhar uma Você ganha um ponto Você perde um, você perde um ponto E assim vai indo Então é pauleira mesmo E pra quem quiser saber O Guente dá pra você jogar no PC Ou no smartphone Eu estou jogando no celular aqui, né? Transmitindo pelo celular e tudo Uma galera aí, ó Já com uma hora de live Tem um pessoal no YouTube também Galera no Boia É isso Outro deck de Nilfgaard Tá, 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 tá E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá, o cara já começou com jogadinha chata Gastou, hein? Gastou à toa Eu não gasto, não Vou copiar a jogada dele, que eu também tenho essa jogada Tô jogando com um deck meio, Mirror, né? Só que o dele é um de bloqueio Abri na vantagem, porque comecei depois, né? Mas ele ainda tem um colar ali Ixi, ele usa bomba e macaco? Putz, chato, hein, mano? Chato, acho que eu vou pegar esse macaco já Pra mim Pra ele não ficar com essa putaria desse macaco O macaco, cara, que é esse cara aqui, ó O bruxo aqui, o Madoc, né? Que a gente fala macaco pra ele Muito chato, toda vez que ele joga uma bomba Volta ao cemitério, ó, fica um combinho Aí a gente já vai Cortando o mal pela raiz e já Tem tempo pra ficar Perdendo ou não? Que é um bicho muito chato E não vira Ó, eu tenho que fazer umas jogadas aí Pra reforçar um pouco, né? Pô, o cara destruiu o meu ali Ó, puta jogada, hein, parça Ganhou um século com a jogada, hein? Ó, depois dessa aí Melhor jogada até hoje Mas agora o cara subestimulou também, né, velho? O cara tirou a nós O cara deu uma tirada agora, né, velho? Agora eu vou usar toda a potência do deck Vou fazer questão de ganhar esse round por honra Não faço nem de ganhar o jogo É o round agora que tá valendo Portanto, é o round O que que faz isso aqui? Ó Tá com medo de ver o que tem pra Ó, pegou o Madoc de volta Daqui dele não funciona Sem o Maroc ali Ei, meu irmão Vamos ver até onde vai essa bancadinha Eu vou usar o Mardoc de novo O deck do cara é basicamente isso, né? Eu vou usar o Mardoc, Mardoc, Mardoc Eu quero ver ele ganhar agora Olha lá Olha lá a vantagem pra mim Ele vai ter que usar o Gerald dele Ele estourou uma bloqueada Vai pôr o Gerald E... Olha aí, ó Gastou o Gerald à toa Não precisaria usar o Gerald nesse turno, né? Isso me deu uma vantagem de duas cartas Pra mim tá ótimo Tô tendo um jogão Ele vai passar Olha, ele vai jogar Tá aí a nossa dúvida Vai jogar Eu não jogaria Dois golem no topo, hein? Um negócio ruim Dois golem no topo É foda, hein? Ó, quem que ele vai copiar aí? Vamos ver Ó, o Mardoc Até que não é uma ideia Ou não é uma ideia Ó 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 É, volta o 2 Mardoc Aqui por turno Pesado, hein? Só que eu tenho preparado pra ele aqui É mais pesado ainda Tô preparando um Colbrim Tô preparando um Colbrim Tô preparando uma jogada legal Que eu não sei se ele vai conseguir parar isso aqui Que eu tô fazendo também Por enquanto eu tô na vantagem Nem lancei do Colbrim ainda Palavra chave ativada E eu fosse ele parava por aí Parar enquanto tá perdendo, né? Porra, cara O cara não fez nada, é isso? Cê é louco Ó, que vantagem Pra mim, tô no sossego violento, ó Manteve meus 2 cartas de vantagem Tô reinando Vou buscar proteção agora E boa Deixa eu ver qual que é a próxima carta Deixa eu dar uma olhadinha O que que eu tenho no baralho ainda? Não, não tem um bezerrinho Vou trocar Bezerrinho Eu vou ser o primeiro Então eu já vou começar assim, ó Cadê o meu cavaleiro? Vou começar me protegendo É isso Ele não esperava, eu acho Vou focar em proteção, né? Pra não morrer o Colbrim Pra ele não ficar usando essa porra aí, ó Olha Tirou a minha proteção, né? Fazer o quê? É, mas sim Ele gastou 4 de dano Na armadura do meu cara ali E pra mim já valeu a pena Ele vai ter que usar aquele último bloqueio ali Ou ele tá guardando aquele tipo Bloqueio aí pro Colbrim Ele sabe Eu tô jogando em Colbrim Quem não sabe o Colbrim é esse cara aqui, ó Da hora, hein? Ele tá querendo envenenar Se ele não bloquear esse carneirinho Esse carneirinho do mínimo vai ficar 1,9 Vai dar problema pra ele É, eu acho a jogada do VNN é top Mas O Migo não vai funcionar O que ele tem de última jogada? Não quis bloquear o carneirinho Tá guardando pro Colbrim Ah, bloqueou o carneirinho Qual que é a última jogada desse cara, mano? Que o tempo todo ele tá só perdendo Ah, causa 3 Vai voltar os Madok E aí Só isso, meu irmão? Ah, você tá de zoeira comigo, né? Toda essa palhaçada pra nada Olha Conexão, componente perdida Deixa eu explicar pra vocês Quando aparece conexão, componente perdida É pro cara já desistiu Ele já saiu fora Quer dizer, eu já ganhei Vocês tão vendo aí na tela? Conexão, componente perdida Conexão, componente perdida Tentando reconectar O cara vê que não tem como Ele já até desconecta Ou ele fecha o jogo dele E dá o F4 Ou ele sai do aplicativo Aí o Gwent fica tentando achar o cara Entendeu? Aí fica essa coisa chata na tela aí Acho que o Gwent podia dar uma melhorada Ver quando o cara aperta o F4 lá Ou já sai do jogo Já dá vitória pra mim automaticamente E o Gwent fica tentando reconectar, né? Eu já saí disso porque Já dava pra perceber que A pontuação tava Né? 15, 16 a 15 ali 16 a 16 praticamente E eu ia começar o Koglin agora Eu ia ficar com mais ou menos uns 30, 40 Não deu pega não, pai Serranquim 1, hein? Pladiore Mas não deu pega Muito fraco É, a coisa tá rendendo hoje, cara Temos bateria ainda Ainda temos bateria Estamos com 1 hora e 16 de live Galera aí Chatzinho Temos YouTube YouTube também Vamos jogar mais uma 2 barra 5 do ranking 1, hein? Quem diria Cara, eu tô viciado com esse Koglin deck aí, cara Koglin deck Koglin Geraldo, né? Batizei de Koglin Geraldo porque é o deck do Koglin Só que agora usando o Geraldo E hoje estamos streamando pelo Boia Que é Uma plataforma de streamer, né? Por celular Que eu acho ela muito boa, cara Funciona muito bem Eu só tô aqui com um foninho de ouvido De celular, né? Aquele Samsunguinho normal De 15 conto Samsunguinho Sanguessuga Samsung Só, cara E tô fazendo live aí Praticamente streamando Em 3 plataformas No Boia No Facebook E no YouTube Tudo pelo celular O ruim É que não dá pra fazer uma live muito grande Assim, acima de 2 horas e pouco Porque haja Bateria, cara Haja bateria Hoje eu tô com 40% Comecei com 100% Então, tipo assim Mas também Já estou com uma hora e pouco de live, né? Quer dizer Que dá pra fazer Quase aqui umas 2 horas de live Você acha? Você não tá achando um rival? Eu estou achando um rival Não existe um rival digno Pra lutar comigo? O que que tá acontecendo? Tá difícil achar alguém, hein? Vamos dar uma voltada aqui Uma coisa que eu não gosto muito do Gwent, cara Que eu sempre critico É isso aí, ó A demora pra achar o oponente Às vezes Demora muito, cara Nossa Olha o tempão Que eu tô procurando alguém digno Rival Manda um sem ser digno mesmo Manda um indigno Demora, cara O que que é isso? Cadê a galera? Tem alguém aí? Tem dois assistindo? Deixa eu mandar uma O que que é isso aqui, cara? Tem uma caveirinha? Yeah Cara, bugou Calma aí, galera Aguenta aí Que eu acho que bugou mesmo Ah, cara Pra que que acontece isso, velho Galera Eu vou reiniciar aqui Pelo celular mesmo Não entrem aí Dá um tempinho aí Que deu uma bugada Mas ela não desiste, né? Toma aí Opa Tem como mostrar meu rosto? Vamos ver Maior consumo de recursos Ligar a câmera Aumentará o consumo dos dados Vamos ver Justo Que legal, cara Isso eu não sabia Fala aí, galera Cara, eu não sabia Que dava pra mostrar o rosto Nisso aqui, cara Agora ficou top, hein Dá pra aumentar o rosto aqui? Não Bom, vamos aí Vamos jogar a nossa segunda partida Aqui Ah, cara Dá um pau nesses caras Esbagado No mundo A barba do bichão É, hoje tudo é boa Olha lá De novo, cara Você fica aí procurando Nego Não achando Eu vou deixar quieto jogar Vou fechar a live Pô, que demora, velho Ficou imaginando pra quem tá assistindo isso Que bagulho chato que não é Eu vou ter que... Né? Aê Isso deve ser interessante Uhul Galera Isso é um grilhado É isso Chega, a patroa chegou Chega A patroa chegou Chega Olha lá aqui, ó Conhece a patroa Vem aqui Não quer se mostrar pra galera? Vem a galera assistindo Chega aí Aprendi agora Que dá pra mostrar a câmera Vou mostrar ela pra vocês Olha lá Correu Vamos ver E é isso Você viu que legal o jeito desse aplicativo fazer? Você faz tudo pelo celular Câmera Ó, tô transmitindo no Boia Que é o principal aqui Que é a plataforma Aí do Boia Ele já passa pro... Facebook Entra lá no Facebook Pra você ver no seu celular E no YouTube Então tá streamando no Boia No YouTube E no Facebook ao mesmo tempo E agora acabei de descobrir, né? Depois de uma hora e vinte de live Que é só apertar um botão ali Que dá pra ligar a câmera Será que daí consome mais bateria, né? Ah, tem dois caboclinhos assistindo ali, ó Legal, hein? Vamos aí, vamos aí Vamos aí Dar um pau Olha esses vagabundo Cara, o que que dá pra fazer aqui, hein? Bom, vamos Devagarzinho Ou já vamos chegar arregaçando já E funciona bem, né? Tipo assim Esse boi aí Ele streama bem, cara Pra você entender Ele só fica com aquele bug ali, ó Do cara ali Eu não sei porquê Fica Ali no canto, ó Tá vendo? Eu não sei Se esse é do Wendt Ou só do próprio Ó, deixa eu tirar minha câmera aqui Porque consome muita bateria, isso? Tá ligado aqui? É só o volume que tá baixo ali na TV, né? Dá pra ouvir Legal, né? É, seu pai tava aí antes Tava curtindo Dá pra fazer isso no quarto? Oi? Dá pra fazer isso no quarto? Como assim no quarto? Qualquer coisa, celular Na TV Dá Só por no YouTube Como assim no quarto? Não entendi Eu senti na TV do quarto Tá, qualquer um Só entra no YouTube Aí tá no YouTube Entendi Entendeu? Eu achei muito bom Porque Cara, o celular faz tudo Transmite em três lugares YouTube, Facebook e no Boia Que é a plataforma Vou ver se dá pra fazer na Twitch também Imagina Transmite em quatro lugares ao mesmo tempo E ainda Só ligar a câmera Se eu quero que o pessoal me veja Eu venho aqui Ligo a câmera Pronto Pronto O pessoal tá vendo Tem a crise Muito bem feito E aí pessoal Vou tirar a câmera Pessoal Porque Não porque eu não quero mostrar Tá Mas é porque Gasta menos bateria É isso Ganhar um primeiro round Que nem entender Esse bugue É isso É isso É isso É isso Obrigado. Vou tentar fazer uma jogada absurda aqui, que é aquele famoso combo do set draus, tá ligado, galera? Que eu postei lá no meu YouTube há um tempo atrás aí, o combo do set draus. Vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Espero que ele não mate meu cavaleiro agora. Ah, boa. Então, ó, o combo consiste nisso aqui, ó. Copiou. Vamos começar com esse cara aqui de cima. Põe ele aqui embaixo. Vai dar os três draus. Vamos pôr aqui da raia em cima. Vamos pôr isso aqui. Isso aqui, certo? Agora vamos dar mais dois draus. Vamos parar essas duas que chegou. Tem que ser rápido pra dar tempo. Mais dois draus. Então foram um total sete draus em um único turno. É, é um bagulho de maluco mesmo. Puta de um combo violento. Agora o que que eu faço? Foi dessa jogada, o que que eu faço? Tá 15 a 51. Eu passo, porque tá 5 cartas pra mim, 6 cartas pra ele. Então pra mim tá ótimo. E ele que se vire pra ganhar disso. Cara, ele vai ter que fazer muita pontuação, velho. 15 a 51, ele vai ter que fazer muita pontuação. Olha lá, já usou a habilidade de... De personagem. Ele vai ter que usar muita coisa. Nossa, ele teve que usar muita carta. Abriu uma vantagem de duas cartas nele, né? Era isso que eu precisava, era isso que eu queria. Bom, agora no começo eu vou dar uma embaçada, né? Porque a minha ideia é jogar o Koglin. Certo? Lá no final. Apesar que o Koglin tá 3 pra 8, então não tá muito bem não. Vamos comprar uma carta aqui. Beleza. Botar soldadinho no topo. E vamos dar uma embaçada pra usar Koglin. Tá 2 pra 8. Eu tô com duas cartas, o cara tá com 8 no deck. O Koglin vai evoluir 6, né? Lembrando que o meu baralho inteiro é em cima do Koglin. Por isso que chama Koglin deck. Pra quem não entende, o Koglin, ele se reforça igual a diferença dos baralhos. Então o meu baralho tá 2, o do cara tá 8. Ele vai reforçar 6 por turno. Tá? Mas isso é só com adrenalina 1. Quando ele for a segunda carta a ser jogada. Então não é agora. Então vamos devagarzinho. Vamos embaçando o jogo. Acho que eu vou pegar essa carta é pra mim. Eu podia ter comprado esse cara, né? Fui meio burro. Mas ainda dá tempo de comprar ele. Vou fazer uma jogada diferente. Vou fazer a menina. Não, vou fazer a menina não. Vou fazer essa menina aqui. Aqui tá 5, né? Vou comprar a carta do cara que me protege. Eu jogo ele, porque ele é bom, hein? Defensor ainda. Será que o cara tá com 2 cartas a menos? Não sei do que que eu tô com medo aqui. Não é mais. Quanto mais preventivo você for, melhor. Olha aí, ó. Usei a carta do cara. Tudo pra preparar um cogrim pra ele, né? Só falta esse cara desistir também, né? Ixi, o cara não conseguiu. Reforçar o... Sei lá o nome disso, dele. Cara, eu já tô na vantagem. Nem preciso das... Ó, eu já tô ganhando o jogo sem precisar das duas cartas que eu tenho a mais, né? Só com minhas jogadas normais o cara já não tá aguentando. E eu nem pus o cogrim. Olha, foi uma jogada top aí no final, mas... Cara, sem o cogrim, o cara já nem deu pega sem o cogrim. Bom, finalmente vamos pôr o lendário, né? Coring. Então, o meu deck tá com 3. O deck dele tá com 10. Reforçou em 7. Por turno. E aqui, né? Foi uma última jogada absurda, né? Que ia chamar esse cara aqui, ó. 56 a 29 e... Ui! Tamo junto. Tamo indo pro Pro Ranking. Deixa eu ligar a câmera aqui, pessoal, pra falar com vocês. E aí, pessoal? Vocês viram a última jogada aí? Só lembrando, pessoal, não tô ligando a câmera sempre. Aprendi a ligar a câmera agora também, né? Só que a câmera consome muito, muita bateria. Então, pra jogar com a câmera, a gente liga só um pouquinho e fala com vocês. E volta pro jogo. Belezeira? Podia ser maior essa bolinha da câmera aqui também, né? Ó, não aumenta. É, eu tenho que fazer jogar melhor. Mexer nessa ferramenta aqui. O que seria isso aqui? Acho que é pra inverter a câmera. E isso aqui é... Avelchete. Não, fui aqui pra baixo. Bom, tô aprendendo a usar ainda, né, essa ferramenta. Mas eu só acho que a câmera podia ser um pouquinho maior a bolinha da câmera aqui. E tá bom. Ó, tô com... 30%. Bom, vamos aí. Jogamos aí uma. A última. A última. Apesar que estamos 3 e 5, estamos indo bem, né? Ó, falou o seguinte. Se eu perder, eu paro. Ah, vá. Mas se eu ganhar, eu continuo. Estamos quase duas horas da tarde e eu preciso dar um rolê. Nunca vou instalar esse jogo. Ai, ai. E aí, tá aí no Facebook? Você viu pra mim? Não, não vi. Veja aí como que tá a live aí. Dá umas piadas só, rapidinho. Manda um oi. Oi. Nossa, cara, tá demorando demais pra buscar o oponente, mano. Isso tá chato. Não tem ninguém digno para jogar comigo? Ah, Daiane, oi. E aí, tá funcionando bem? Galera, eu vou tirar a câmera aqui só pra gente economizar uma bateria, beleza? Beleza? Tá. Beleza. Beleza. Tem tradução? Tem tradução? Tradutore? Nossa, que mão ruim, velho. Abri carpenado na mão. Peguei um deck lazarenta, hein? Rendo do Norte. E o áudio, tá legal? Tá. Tamo junto. O cara já começou na opressão. O famoso professor. Oi? Tá dando uma chadeira? É eu que tô falando muito perto do fone. Cara, o cara já começou oprimindo, velho. Abri mal as cartas aqui. Vou começar igual ele, jogando um cavaleiro. Pra proteger meus bichos. O cara começou assim, também vou começar. Dá o áudio? Você falou que tá ruim? Será que é do fone aqui, ó? Ah, eu que me mexo muito. Deve ser mesmo. Carpenado. Ixi, ele já usou o rei Foltest. E esse combinho é chato, hein, mano? Onde é que difícil de ganhar, hein? Ah, lá. O pior é que é. Seis every time. E no YouTube, tá rodando legal? Você não sabe por que. Calma aí. O que que é isso? Cara, eu estou sem jogadas. Estou sem jogadas. Ah, não. Achei uma jogada aqui, ó. Beleza. Beleza. Vou colocar meus bichinhos aqui e ficar esperando. Vou colocar meus bichinhos aqui e ficar esperando. Carpenado. Aí, ó, o cara gastou uma carta agora, à toa. Bom, já que meu Gerald vai entrar... Eu vou pôr minha torre aqui. Eu vou pôr minha torre aqui. Encheu o topo dele. É, por enquanto, tá justo isso. Mesmo ele começando aquele combinho chato dele, eu tô conseguindo combater, cara. Tá indo? Batendo fone? O que ele tá fazendo? Não entendi. Só jogada besta. Deixa eu dar uma olhada no grave dele aqui. Hum, só carta chata. Deixa pra subir depois. Fazer uma jogada pra ele desistir, vai. Deixa eu pôr isso no topo. Não tem nada que eu possa voltar. Tudo que aqui é bom. Essa carta é muito boa, hein? Caramba. Agora sim uma carta pra eu me voltar. 52 a 40 e eu tô com um Cobran que se entrar vai arregaçar ele no meio. Dentro, não precisou entrar. Não precisou entrar. Porra! Essa moto, hein? Carpenado. Volta pro seu lugar. Nossa, só tem o Cobran peladinho de tudo. Aí fica ruim, né? Beleza. Já é alguma coisa. É, eu tenho que dar trabalho pra ele, né? Ele vai fazer o Combo agora, né? Vai... Nossa, já entrou 8. Olha o tanto que vai entrar. 40, cara. 40, cara. 40 é zique, hein? O cara não pegou leve, não. Não, ainda tá bom pro meu Cobran jogar. Fiquei meio sem jogado agora, né? Eu não quero fazer topo com aquela carta. Tá bom. Vou fazer. O meu Cobran está upando quanto? O meu Cobran agora está upando os 2,8, né? É, a diferença tá muito grande. Precisa de uma carta. Bom, vamos tentar buscar essa carta ou não? Vamos ver o jogo primeiro. Boa! Gostei. Deixa eu fazer os cálculos. O Cobran vai pra 8,16. 8,16. Dá 32. 32,17. Dá 42,49. Mais o 7 do cara. É apertado. Seria melhor na próxima. Agora que ele usou isso aí, vou deixar o Raul ir pra ele, né? Bom, agora o esperto seria passar. Já que ele usou todas as habilidades dele, né? Do personagem dele. Eu ainda tenho a do meu personagem, que é muito brutal. Então, agora eu vou abrir com uma jogada muito boa. Eu preciso de uma carta. Não, Carpenado. Boa. Peguei o que eu queria. Ó. Aquela carta que volta todas as cartas. Isso é dolorido, né? Ele vai tentar combar. Não tem muito o que fazer, não. Eu tenho que tentar impedir o combo, né? Ele vai ter que pôr a carta pra abrir o combo. Eu vou ter que dar um jeito de impedir. Hum. Esse é o demônio, hein? Dor, que isso aí não pode ser alvo, ó. Não pode ser alvo. Então, felizmente, eu vou ter que chorar aqui. É, me fudir. Não tem o que falar, né? Não tem o que falar, né? Imagina eu jogar o Cougrain agora 24x4. Nossa, aí. Será lindo ele ver. Eu não consigo voltar aquele maldito ali. Tá me mandando um gol de vibes aí. Cara. Eu vou tentar vestir em Cougrain, mas... Ah, que azar, velho. Não dá pra voltar esse lazarento. Eu não sei. Ele vai reforçar tudo esse bicho dele. Ele vai ficar uns 500. É muito pro meu Cougrain. Ó. Meu 5 de dano. Ele vai reforçar já os bichos dele. Não, eu vou de Cougrain mesmo fazer o quê? Nossa, ele vai upar monstro, hein? Ó. 19. Vamos ver ele agora. Ele vai upar todos os personagens dele agora. Vamos ver. Mesmo assim. Ainda o Cougrain é uma boa jogada. Ali eu vou fazer 9, 10, 11, 12, 13. 13 mais 42, 55. No Cougrain vai dar 12. O Cougrain. Levei. Galera. Deixa eu abrir a câmera aqui pra vocês. Só mostrar a minha cara de felicidade. E aí. Ganhamos. É isso. Rumo ao ranking pro. Pro ranking, hein? Vamos lá. Igual eu falei, né? Se perdesse, parava. Mas se ganhasse, joga mais uma. 4 barra 5. Bateria. 21%. Vixe. Põe a câmera, suga a bateria, né? Bom, vocês viram aí, né? Bora. O pai aqui arregaçou. Olha, tô transmitindo aqui numa tela também, ó. Olha que legal. Então, eu vejo as minhas jogadas. Bom, vou tirar a câmera porque, como vocês sabem, vocês sabem. Consome hiper bateria e vamos voltar ao jogo. Pau na máquina. Bora, galera. Deixa eu mandar um good vibe, né? Deixa eu mandar um galinho aí, ó. Sticker. Cara, 4 barra 5. Vixe, o cara começou, hein? O cara é zica. O impostor cabelote 67. Cara, deck de elfo. Chato. Não existe deck de elfo legal. Não dá um que eu conheça. Credo, só carta horrível. As caras já começam com uma oniromancia. O cara já chega dando um chute no peito, já. Olha isso aí. Olha o primeiro turno do cara, velho. O cara já me abre extremamente combado. É, não é pra brincadeira, não. Tem uns caras aí que é zica mesmo. Já abriu com a mão aí em cima. O que eu vou poder fazer com esse cara, hein? Depois dessa jogada que ele fez. Oi? Só choro. Meu choro será eternamente livre. Mano, que regaço que o cara fez, hein? Olha lá pra mim. Como que ganha um jogo desse aí? O cara já começa arregaçador desse jeito, hein? Um milhão de elfos certeiros. Olha. Ai, cara. Vou fazer minhas jogadinhas mais simples aqui. Ficar de boinha. Sendo oprimido pelo cara. Guardando a minha estratégia, né? Fazendo ele usar todas as cartas boas dele aí. Ele percebeu que eu já tô economizando, né? Melhor que ele abriu com essa desgraceira aqui de morte fingida. Que é puta cartão. Eu tô só gastando o mínimo pra jogar com ele. Agora que eu teria que gastar alguma coisa que presta. Mas eu vou na vantagem de uma carta e dar o turno pra ele. Já que ele gastou tanta carta pra ganhar turno. Fica pra você aí o primeiro play. Não faço questão de ganhar, não. Agora, a pergunta é... Será que ele ganha essa play agora? Sendo que eu não usei nada de carta, cara. Nada, 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 nada. Nossa, eu vou fazer uma jogada com ele, cara. Vai ser muito brutal, velho. Aí dá dó. O primeiro é que ele tá jogando só com nove cartas, né? Vou começar a jogada já, pra ele ver. O que é uma jogada de primeiro turno opressor? O que ele fez ali não foi absolutamente nada. Hum, não posso comprar ou posso? Não. Então, foi uma jogada cagada agora, hein? Caguei no jogo. Nossa, caguei no jogo. O que eu fiz? Botei a menininha primeiro. Esqueci que eu tava com dez cartas. Ele vai pôr uma que dá dois de dano. Merece ganhar, hein? Tô louco, velho. Tô louco, velho. Tô louco, velho. Tô louco... Tô louco. Tô louco, velho. Mãe... Tô louco. Só a jogada burra, hein? Não! 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 Caramba, velho! As jogadas do cara estão dando certo! O cara deve estar se achando, né, mano? Ele deve estar... Nossa, eu sou fudido mesmo, né? Sai, noia! Tá bom, chega, né? Já fui abusado demais! O cara de oprimir, não de ser oprimido! Ó, parça, segura esse combo aí! Testa ativa! Nessa ativa! O cara deve estar ficando errado! Armadilha, pra que essas armadilhas aí? Fala pra mim. Fala pra mim. Ainda bem que na próxima jogada ele não usa mais essa carta. É só isso. Essa foi a melhor jogada do cara? Mano, que bosta de jogada. Sinto muito, mas... Vou nivelar o C no último. 0 a 25. Boa sorte. Vá que você passou. Preciso fazer topo. Boa. Vou começar com jogadinha básica. É. 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 O Kuglin, por enquanto, não vai entrar muito forte porque tá 5 pra 11, né? Vou tentar aumentar esse topo dele aí, né? Tem que tentar fazer isso. Tem que tentar fazer isso. É. É. Ele parece que tá sendo jogado ali, cara. uma jogada podre. Uma jogada podre. Ó. Eu não vou arriscar não. Vou pedir proteção aqui. Boa. Proteção nunca demais. Até porque ele pode movimentar, né? Ele tem que usar esses três ainda. Ah, ele vai jogar... Vai fazer a jogada do off certeiro. Muito boa essa jogada. Mas eu tenho um 4 de escudo ali, então. Ó. Pra mim, não fez diferença ainda. 12 e 19. Vai importar agora a jogada dele. Vamos ver. Por enquanto, ele tá na frente. É. A jogada do off certeiro, né? O pause é o off certeiro no final, eu acho. Agora eu tenho que torcer. O Cogren tá evoluindo bem. Vamos ver. 9. Consegui dar uma apertada nele. Não é o suficiente, né? Vai banimir o cavaleiro. Eu acho que dá pra superar isso. Vamos ver. Boa! Ha-ha! Vitória! Deixa eu abrir a câmera. É. Então foi isso, galera. Vocês viram aí, né? Coloco a câmera no final, porque a câmera consumiu muita bateria, tá? Fazendo aqui a live pelo Boia. Né? Transmitindo no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo. E no Boia também. Como vocês viram aí, eu tive que esperar até o finalzinho pra pôr meu Cogren, né? Demorei, 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 demorei. Tem que ser paciente. O deck do Cogren é paciência, cara. Você vai tendo paciência, paciência, paciência. Pra você. Será que eu vou virar pró ao vivasso? Será isso? Será que isso vai acontecer? Virar pró numa live? 14%. Será que eu vou abusar? Cara, não vou abusar, porque eu posso perder. Entendeu? Vamos ficar na expectativa aí. Tá? Uma jogada de virar pró. 5 barra 5. Né? Do ranking número 1. Lembrando que o último ranking é o 0. Tá? Ranking 0. Eu não vou jogar porque 14% da bateria começa a falhar. Alguma coisa no download, alguma coisa assim. Não vou arriscar. Posso voltar mais tarde aí, né? Jogando. Só falta uma vitória. Apenas uma vitória pra mim conseguir o ranking pro. Pro. Pra ser um pro ranking aí do Gwent. Eu já tô nessa caminhada faz uns 3 meses, né? Já sabia que seria possível depois que eu peguei esse Clog Gerald. Peguei firme pra jogar com ele. Então, né? Pra mim não é tão uma surpresa que eu já venho treinando mais de 3 meses pra esse momento. Tô feliz. Tô feliz. Só que é isso. Por enquanto é isso. Né? Vamos seguindo aí. Obrigado você que tá assistindo até agora. Você que deixou um like aí no Facebook. Compartilhou aí o link do YouTube. Você que tá assistindo pelo Boia. Você que vai assistir depois, né? Muita gente assiste meus vídeos depois de gravado. Então, ó. Fica assim, ó. Ranking 1. 5 barra 5. Gwent. O card game do The Winter. Tá? Estamos aí com duas horas de live, cara. Fiquei duas horas aqui, ó. Penando, jogando. É isso, galera. Muito obrigado. Né? Deixa o like aí. Compartilha o vídeo. Vou ver se hoje ainda vou carregar aqui o céu, o monstro. E daqui a pouco eu volto aí terminando essa live. Ou, né? Terminando não, né? Continuando essa live. Porque a minha ideia é opar esse ranking e entrar finalmente no ranking pro de The Winter Card Game. Valeu, galera. Até a próxima aí. Valeu. Tchau. Fechando a live. Muito obrigado. É isso aí.